Olha aqui a pergunta da Cleodiane. Patrícia, minha menstruação é irregular. Eu quero que você me indique o que eu posso fazer para ela voltar ao normal. Existe o óleo de prímula e o óleo de linhaça. Você encontra na farmácia. O óleo de prímula, especificamente, você pode estar comprando óleo de prímula. Ele ajuda a regularizar o ciclo. Então, mulheres que têm, por exemplo, um ciclo até mesmo ausente, vai estar ajudando. Mulheres que têm um ciclo irregular, vai estar regularizando. Então, é muito interessante o óleo de prímula para aquelas mulheres que querem ter um ciclo regular, para voltar a ovular e aumentar as suas chances de gravidez. O óleo de prímula tem outros benefícios, que eu já gravei um vídeo. Está aqui no meu perfil, um vídeo específico, só falando os benefícios do óleo de prímula e o óleo de linhaça. Vale a pena você assistir esse vídeo. Vai estar te trazendo muito conhecimento. E nesse vídeo também eu explico como que você deve estar tomando aí. São cápsulas aí deste óleo de prímula. E aí